Olá, muito bom dia, dia a dia em família no ar mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela audiência. E nós estamos aqui juntos nessa véspera de Natal, 24 de dezembro. Texto bíblico para hoje, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obras nem projetos. Nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versículo 10. Uma família bem estruturada não deve ser escrava do materialismo, tampouco da desordem. As coisas não acontecem por acaso. Sempre colhemos aquilo que plantamos. George Buckley, em seu livro Quando Me Conheci, divide a vida em três fases, sendo a primeira a da preparação, a segunda do plantio e a terceira a da colheita. Em termos temporais, essas fases estariam distribuídas entre infância e adolescência, fase adulta e velhice. Agora eu quero sugerir que, como família, vocês devam planejar, em termos materiais, o seguinte. Uma boa educação para os filhos, a aquisição de uma moradia digna e uma reserva para emergências e um meio de transporte, conforme a permissão do orçamento doméstico. Mas, ao planejar e trabalhar por essas coisas, não esqueça o mais importante. Educação espiritual para a família. Nós somos cidadãos de dois mundos. Nesse somos peregrinos. Estamos aqui temporariamente. A nossa verdadeira pátria está nos céus, a qual se manifestará pela breve volta de Jesus a esse mundo. E quando pensamos nesse evento, vem uma pergunta para a reflexão de toda a família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Marcos 8, 36. Toda a família, no dia da vinda do Senhor, será questionada com a pergunta, Onde estão os filhos que eu te dei? E a resposta ideal é, eis aqui com os filhos que o Senhor me deu. Isaías 8, 18. Não pense que espiritualidade e comunhão sejam coisas automáticas. O doutor Alberto Tim sempre nos ensinava em sala de aula que a obediência não é automática, mas resultante de disciplina e hábito. Portanto, construa o hábito enquanto é possível, de buscar a Deus na primeira hora de cada dia. E os frutos disso serão maravilhosos no futuro. Música 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 Amém.